Música 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 Aqui João, ela está aqui Música Você já jogou? Música Música Aqui é só duas mesmo Música Isso é uma vaga, tchau Música 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 Ele só espirra, meu irmão. Caraca, olha. Essa aqui, olha. Essa aqui é marca. Beleza é o marca. A mãe veio atrás de filhote dela. Cuidado, cuidado é o cachovaco. Sobe, sobe na porta. Olha o pai. Olha aí. Elas estão a risca mesmo por causa do bezerro, né? É? Deixa ela. Sai pra outra mangueira ali, olha. Sai pra outra mangueira aí. Essa vaca me deu cada pega. Ah, é? Rapaz. Aqui, olha. Vamos. Tch, 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 tch. A vaca brava ali. Rã? Rã? Não, não, não. Tá cagou tudo. Vou embora. Rem女agem. VD tens no cor de bambu. E aqui eu vinha vendo. O rapaz. Ela tinha que pegar ali, né? Mas, eu Efe. Olha naquela das duasinhas ali, olha. O biseiro embolão junto com o gado, Ela pegou o biseiro. Rapaz. Mas, dessa vaca em cima de mim Essa tava tudo de bambu aqui na mão. A infância aqui na mão ela tinha pegado. O que é que é maravilhoso? E aí abre eu por aqui, vai esses dois aqui, vai esses dois. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Alguém anda? Vai que anda, abre, abre. Vai, vai, vai. Ai que vem, abre, abre. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ai, vai. vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai, vai quatro ai aqui vem Agora aqui ficou só a fêmea A fêmea O que é que está separado? Vamos lá. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. Opa, não prego. Esse eu toquei na câmera. Opa, não prego. Agora é uma época que tende a chover, né? Tá fechado aqui, esse aqui, ó. É, que jeito que vai, né? 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 Tá fechado, né? O que é isso? Ovelha, meu Deus do céu Enche o tronco, uma novilha dessa Passa aí Ovelha, meu Deus do céu Agora vai separar, Tiago? Os machos acima Ovelha, meu Deus do céu Ovelha, meu Deus do céu Vai tirando os machos Esse é pra curar o imbigo, seu Carlos? Ei, danadinha Ai, foi uma caninha Ovelha, meu Deus do céu Ovelha, ovelha, que a gente vai separar a marina Ovelha, meu Deus do céu Ele é um barulho Ele é um barulho Ele é um barulho Ele é um barulho E pode soltar eles aqui? Pode? Pode soltar ali, Marco? Se quiser estrenar, encher um pouco, aí você vai participar de um vídeo, né? Vocês dois, abraça esse machinho aí, abraça ele, abraça ele! Juntou, juntou! Vai estar ferminha ali, aí, foi? Abriu! E aí, a minha está dando um couro no Jopalo, hein? Quanto que tem aqui? Um, dois, três. Essa daí pode passar. Essa daí tá no 29. Vamos ver quanto que tem. Peraí, peraí, peraí! Dois, dois, quatro, seis, doze, dez, doze, três. Tem dois aqui que sai. Não, um. Esse aqui sai. Aqui, ó. Qualquer. Esse aqui sai. Ou não. É que tem mesmo? Quanto que tem mesmo, gente? É uma duração, em quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi. Aí, aí, aí. Quanto que tem mesmo? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Qual? A menorzinha? Um. Dois. Um. Um. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Um. 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 Tá. E por que tá magra assim Thiago? É a seca né, falta de pasta, choveu, não tem pasta. Olha como a imagem da água é bonita né mano. Fala pra ir aí. Olha um pacaxe lá, saiu lá na frente. Será que não é a tala não que eu queria? Vamos lá. a 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